Ai ai, acho que eu já acabei com essa árvore aqui, né? Deixa eu jogar mais um pouco de fogo. Prontinho, eu acabei com essa árvore. Hum, que dia hoje mesmo? Ah, tanto faz. Ai, eu vou acabar com o Dia dos Pais. E eu vou acabar com... E acabar com nada, não. Ó, quem tá aí? Aaaaaah! Psss, bêêêêêêêêêê! Vamos acabar com o Dia dos Pais, vamos acabar com o Dia dos Pais, vamos acabar com o Dia dos... Sai fora! É... Eu tenho que pegar outra arma. Vou pegar essa daqui. Ai, 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 não, 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 não. Bom... Toma essa! Ai, 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 não, 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 não. Saiam de mim. Sai daqui, meuAULT! Vou pular, viu? E eu, 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 tem mais vindo, tem mais vindo. Mas eu vou pra tudo que é lado. Poxa, eu acho que tá acontecendo. Por que vocês querem acabar com o dia dos pais? Porque a gente odeia o dia dos pais. Mas é a pior desculpa que eu já vi. Mas é ok, né? Tá, acho que nessa casa eles não conseguem me pegar. Eu acho. Bom, tá tentando subir aqui, é? Haha, noobs, 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 noobs. Eu acho que vocês vão conseguir subir aqui. Sai, 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 sai. Sai, 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 ovo, ovo, ovo. Saiam, 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 saiam. Vocês não vão acabar com o dia de ninguém. Saiam da minha frente, vocês também, aí, ó. Ok, ok, ok. Tá, pensa em um plano. Vocês saiam daqui. Tá, eu posso pular pra cá. Já que aqui não tem nenhuma. Tá, tem ovo em toda a cidade. O que aconteceu? Não, 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 não. Sai, 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 sai. O que que tá acontecendo? Que eu tô explodindo, hein? Um, estranho. Tá, aqui, pelo menos, eu acho que eu tô um pouco mais seguro. Tá, por isso, eu subi em algum lugar. Gente, não... É, senhor árvore, você tá... É... É... Só com um pouco de fumaça, sabe? Blá, 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 blá. Bem, esses três ovos aqui vão te destruir. Porque aqueles outros ovos... É, eles eram muito ruins. Você sabe que com esses três ovos aqui, os outros poderiam me derrotar, né? Blá, 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 blá. Ah, quanto faz. Eu vou abrir eles. E eles são os mais fortes. E, e cadê minha arma boa? Ah, então, eu tirei, era. Agora você só tá com essa arma aí. Ah, não, 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 sai, 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 sai. Ah, que forte uma ova. Tô derrotando facinho, ó. É muito fácil, muito fácil, muito fácil. Bom, sai, 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 sai. Uau, 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 uau. Eu preciso fugir, sai, 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 sai. Eu vou mirar daqui, viu? Tá, é, tanto faz. Sai, 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 sai. Só sai, só sai. Tá, e cadê o terceiro? Ah, tanto faz o terceiro. Ok. Tá, é... Sai, sete, sete, sete. Tá, eu preciso fugir, eu preciso fugir. Ah não, eles estão vindo, eles estão vindo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Deixa eu subir aqui Vou esperar eles aqui Não, 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 não Sai, sai, sai Sai, sai, sai Desculpa, sai Não, não, não O que é deles? Ah, eles ficaram depressos Nubis, não, desculpa Sai, sai, sai Num, num, num Não, não, não Agora, cadê o terceiro, hein? Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Vou atrás desse terceiro aí. Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Ou será que eu te matei já com minhas bombas? Porque você sumiu quando eu joguei minhas bombas. Acho que você deve ter morrido. Ui, ui, ui. Ai, ai. Du, 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 du. Alô, terceiro? Ah, você tava aí o tempo todo, né? Agora, cadê aquela árvore? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela deve estar pra lá. Ah, o quê? Ah, 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 ah. O que? Eu finalmente derrotei aquela árvore. Aquela árvore que tentou me matar no meu aniversário do dia dos pais, eu consegui, eu consegui, hahaha, hahaha, eu consegui matar aquela árvore. Ai, ainda bem, espero que ela não volte, ai, ai. Quando eu vou para casa... Se você gostou da história, deixa o like no vídeo, inscreve no canal, pra gente chegar a 30 mil inscritos. E feliz dia dos pais, pra todos os pais do Brasil. Pé, nananana, nananana, like.